Abertura 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 Lá na agudo morro doce eu me escondi bem na ribeiro vim de precate e de peixeira atravessei o rio Chuá Sente o fedor que o vento Trouxe foi de carnice e de chiqueiro Veio rasgando o juazeiro Chegando o matagal E eu corria feito doido Vinte cabra meu em calça Eu rolei morrinha abaixo Tanto medo de morrer Então pisei num galho torto Segurei num pé de cana Vi uma sussuarana Achei que fosse me morder Queia Tererum derarura Queia Tererum derarura E no céu triscava raio Com o grupo de vigia Me encontrei com uma civia Deu a mula pra eu montar Fui de carreira para o brejo Despedida para a entaia Dei um beijo em Anaia Mãe de Chico por rubar Montei num carro de boa E sem perder o chão de vício Para a vitória da conquista E me pus ao surdecer No céu triste carcará No meu ouvido Um mazumbeiro E só depois da ribanceira Que eu parei de tremer Deia Tererum derarura Tererum derarura Deia Tererum derarura Tererum derarura Os cabras pensaram que a manga deu Mas meu tiro foi certeiro Bem no meio da testa do safado Subverteu lá pros quintos infernos Era o mais de 20 de alguns querendo minha cabeça Então eu tomei a Rodosso E vi-se embora pra São Paulo Lá no grupo Morro Doce Eu me escondi bem na reserva De pretato de peixeira Atraveseu o chuar Se o fedor que o peito trouxe Eu de carnice de xinqueiro Veio rasgando o juazeiro Chegando em Matagá E eu corria feito doido Vinte cabra meu e doce Eu rolei morrinha abaixo Tanto medo de morrer Tô fazendo galho torto Segurei no pé de cana Vi um macho suarana Achei que fosse me morder E no céu te cava raio Com um grupo de bichos Eu me encontrei com uma cipia Deu a mula pra eu montar De carreira para o prédio Despedida para a Itaia Dei um beijo em Anaya Mãe de Chico Batei no carro de boi Sem perder o chão de bispo A vitória da conquista E me trouxe o BC E só depois da ribanceira Que eu parei de tremer Eu vou viajar Eu vou viajar Vou viajar pra não morrer Eu vou viajar Eu vou viajar Vou viajar pra não morrer Eu vou viajar Eu vou viajar Vou viajar pra não morrer Eu vou viajar Boa tarde a todos vocês Sou Cauê Procópio Eu acabei de tocar uma canção Chamada Enucel Triscavarraio Ela está no repertório Do grupo Modernage Trio Nós fazemos uma opereta nordestina Hoje eu vou apresentar para vocês Um pouquinho do que é O Nordeste em Sampa Eu vou fazer isso misturando um pouquinho Vou guardar o violão aqui Vou fazer isso misturando Um pouquinho da minha história De Baiano Nascido em Condeúba É uma cidade que tem hoje Cerca de 10 mil habitantes No sul do oeste da Bahia E misturando um pouco da minha história Com a história da cidade de São Paulo Falando um pouquinho da migração nordestina Que começou em 1940 Se estendeu até meados de 1980 Muito por causa da seca Por falta de oportunidade de trabalho Os nordestinos vieram para cá Essa migração que começou Teve um auge na década de 70 Por conta principalmente da construção civil Do chamado milagre econômico Na época da ditadura militar Vieram muitos nordestinos para cá Mas principalmente para a cidade de São Paulo Vieram muitos baianos Mais gente do nordeste inteiro Aqui em São Paulo A coisa mais difícil É você não encontrar com o nordestino na rua O nordeste está na cidade Em todos os lugares Não só nos diversos forrós Que tem em São Paulo Mas também está nas rodas de capoeira Está nas festas Do Morro do Querozene No Maranhão São Paulo Dizem que é a cidade mais nordestina brasileira É a capital do nordeste Fora do nordeste Essa é São Paulo que nos recebeu Que recebe os nordestinos dessa maneira Eu cheguei aqui em São Paulo A primeira lembrança que eu tenho da cidade É da Estação da Luz Quando eu cheguei aqui na cidade Pela Itapemirim Que eram os únicos ônibus que faziam Eu, na verdade, você tinha que pegar Da minha terra Eu pegava um ônibus de Condeúba Até chegar em Vitória da Conquista Em Vitória da Conquista A gente pegava um ônibus Normalmente da Novo Horizonte Ou da Itapemirim Das empresas Para chegar em São Paulo E a primeira vez que me deparei com essa cidade Foi na Estação da Luz Que era a rodoviária Antes dessa rodoviária Agora que está no Tietê E eu lembro muito bem A primeira visão que eu tinha na cidade Aqueles vitrais coloridos Que tinha na Estação da Luz Eu vou colocar agora para vocês Verem um pouquinho Enfim Essa era a Estação da Luz E esse bairro já Abrigava muitos nordestinos Que já ficavam por aí Tinham hotéis E muitas pensões Na época Eu estou falando da década de 70 Começo da década de 80 Quando eu cheguei em São Paulo Fui morar No bairro da Vila Madalena O bairro da Vila Madalena Não é esse bairro da Vila Madalena Que vocês conhecem hoje Era muito diferente O bairro da Vila Madalena Tinha uma fazenda Próximo à rua Natingui Essa fazenda Tinha cavalos Lá Então você andando Por ali Eu estou falando novamente Dessa final da década de 70 Começo da década de 80 Ali tinha uma fazenda Com cavalos E tinha um rio Eu não lembro Não é o que eu não lembro Eu não sei se o rio Chama-se Natingui Porém esse riachinho Que passa Hoje Foi Foi entubado Na rua Natingui Eu me lembro De ter visto peixinhos Nesse racho Isso eu estou falando Já da década de 80 E Fui morar na Vila Madalena E fui estudar também Na Vila Madalena Que não era Esse bairro Hoje Cheio de bares Cheio de baladas Vila Madalena Era um bairro Que muitos estudantes Da USP Foram pra lá Por ser um bairro Mais barato E Um pouco mais distante Da USP Mas mais barato Na época E por conta disso Virou um bar De agitação cultural Mas uma agitação cultural Que ainda era muito Muito Pequena Eu me lembro De três bares Assim que eu fiquei adolescente Um pouco mais adulto Eu me lembro Que quando eu tinha Mais ou menos 15, 16 anos Tinham três bares Na Vila Madalena Eu estudava Num colégio Chamado Maximiliano E em frente ao Maximiliano Tinha um bar Que ainda hoje existe Chamado Mercearia São Pedro Esse bar Era Foi muito importante Pra construção Pra minha construção cultural Eu estou falando Exatamente do meu lado Vendo pelo lado artístico Já que eu sou um compositor Foi muito importante Pelo seguinte Nesse bar Mercearia Que era realmente Uma mercearia Que também vendia cerveja Mas você comprava lá Sabão em pó Comprava Enfim Comprava as coisas De uma mercearia Biscoito Bolacha Perdão Biscoito lá no Rio E tinha também Cervejas Vendia cervejas Tinha umas mesinhas Pra vender cerveja Mas o que era importante Pra mim Falando já em 1988 Esse bar apresentava Muitos filmes Curtas-metragens Projetados na parede E então Viam muitos estudantes Inclusive estudantes de cinema E produtores culturais Produtores de curtas-metragens Que trabalhavam Que mostravam Ali naquele bar As suas produções E também Muitos escritores Na época que cheguei em São Paulo Se fazia muito sucesso Nessa época de 1988 Se fazia muito sucesso Principalmente na Vila Madalena Uma revista em quadrinho Chamada Chiclete com banana Que era Era um de três Cartunistas Que era o Angeli O Glauco E Alaerte Na época ainda não era Alaerte E Que eram chamados Os Três Hermanos Eu vou mostrar um pouquinho agora De como era O Mercearia E de como ele está hoje O Pois bem Eu morava na Vila Madalena E tenho que dizer Que eu sofri muitos preconceitos Por ser Baiano O baiano Na década de 80 Era um adjetivo Para uma coisa menor Para uma coisa brega Para uma coisa que não tinha Estética Não tinha uma boa estética O ser baiano O homem ser baiano Ou As coisas que não tinham Uma estética Interessante Uma estética Que Os paulistanos Achavam bonito E eram Pejorativamente Chamados de Baianos Você estava com a camiseta E a camiseta Não era uma camiseta Que estava Ou na moda Essa camiseta É baiana Você está vestido Igual um baiano E isso era muito Muito Era um prejuízo Muito grande No sentido De Da autoestima Às vezes Eu sentia Vontade de esconder Que era baiano Mas com o meu sotaque Com minha família baiana Eu não tinha como esconder Mas lembro claramente Dos grandes prejuízos E das grandes brigas Que eu tive Por conta disso Tive que encarar Muita briga Por conta Dessa coisa Pejorativa De ser Baiano Claro Que Como os Nordestinos Vieram para São Paulo Em sua grande maioria Eles Eram brigados A trabalhar Já que não tinham Uma instrução Eles vieram Para a construção civil Na sua grande maioria De homens Nordestinos E coube As mulheres Trabalharem Nas casas Das famílias Serem Trabalhadoras De casa De famílias De limpeza Nas casas Das famílias Então Não só Era sinônimo Ser baiano Era sinônimo De brega Como era Sinônimo De gente De uma classe Social mais baixa E a gente sabe Como que é O preconceito Nas Nas Grandes Rodas De São Paulo Principalmente Na Vila Madalena Mas mesmo assim Eu fui aceito E fui aceito Para um grupo De estudantes Onde fui estudar E estudei São Paulo Me deu isso Me deu Uma oportunidade De dar valor Também Ao meu passado Ao meu passado Nordestino Mas de encontrar Novas situações E de me transformar Quase num urbanóide Por conta dessa mescla De ter minha herança Nordestina Mas também De acompanhar Na década de 80 Essas Essas Nuances Culturais E principalmente Na Vila Madalena Que era muito forte Essas nuances Culturais Do cinema Da música Da literatura E então Essa bagagem cultural Que eu tinha anteriormente Já por ser Um garoto Que veio lá Do sertão Se mesclou Com essa Com essa coisa urbana De ser Um paulistano Também De estar aqui Eu moro em São Paulo Há quase 40 anos Eu me considero Um paulibaiano Na década de 80 Não se fazia muito isso Na música Que é o meu campo Eu lembro Que o único Que se fazia Quando eu digo isso Essa mescla De usar O seu passado O seu passado Nordestino E mesclar Com essa coisa Urbana Que existe Em São Paulo Que é a maior cidade Talvez na América Latina Se não for a maior cidade Mais rica Então Eu lembro Quando eu descobri Uma coisa Que me fascinou Eu descobri Um cara Chamado Raul Seixas Raul Seixas Tinha uma coisa Que misturava Justamente O Nordeste O sotaque Da Bahia A malemolência A ginga Nordestina Ele misturava Aquilo Com o que? Com o mais Amplo Rock and roll E fazia Daquilo Eu nunca vou me esquecer A primeira vez Que eu ouvi Let me sing Let me sing Let me sing My rock and roll Let me sing Let me sing Let me sing My blues and gold Tenho 48 quilos Certo? 48 quilos De baião Não vou cantar Como a cigarra canta Mas esse meu canto Eu não me abro mão Aquilo pra mim Foi uma descoberta Foi uma coisa Olha que maravilha E é impressionante Como ele era De vanguarda O Raul Seixas Tudo Que veio depois Veio da década de 90 O Raimundos Quando eu ouvia O Raimundos Que é uma banda De rock and roll Que tinha coisa Do Nordeste Eu virava Cara, isso aí Era Raul Seixas O Raul Seixas Fazia isso aí Exatamente isso aí E eu descobri Na década de 80 O Raul Seixas Porque eu nasci em 73 Mas aí eu fui descobrir Que ele fazia isso Na década de 70 Essa grande mistura De trazer o Nordeste E de saber Que o Nordeste Que é uma lemolência Que a ginga nordestina É muito parecida Também com certas gingas Que vêm da grande metrópole E que fazendo Essa mistura Do rock and roll Com o baião Raul Seixas Foi pra mim Uma coisa Fascinante Uma descoberta Daquelas Que são Esplendorosas Na vida E é claro Na década de 80 Que estavam no auge No auge Em São Paulo E no Brasil Eram as bandas De rock and roll Desde Urbana Barão Vermelho Eu me lembro A primeira vez Que eu ouvi a Blitz A Blitz Cantando Você não soube me amar Você não soube Aquilo me endoideceu De todas as maneiras Mas ao mesmo tempo Que eu estava ouvindo Esse rock and roll Nos lugares que eu ia Pela Vila Madalena Onde eu morava Na época Em casa Eu tinha o meu pai E minha mãe Que se separaram Logo depois Mas eles tinham Uma coisa De trazer O Nordeste Muito forte Primeiro Com as coisas Das duplas caipiras Que inclusive É do interior de São Paulo São do interior de São Paulo As duplas caipiras Como Tonico e Tinoco Não sei se são Do interior de São Paulo Mas eles tinham Uma coisa Muito interessante Que eu sempre gostei Nunca deixei de gostar E desde a primeira vez Que eu ouvi Eu falei Isso é fantástico Isso tem uma beleza Uma beleza Que pro adolescente Nordestino Que morava em São Paulo Que adolescente Talvez por si Já seja uma coisa Melancólica Talvez por isso Que surjam Movimentos como Como o emo Ou antigamente Como eram chamados Darks Mas depois viraram Os góticos O Luiz Gonzaga O rei do Baião O rei do Baião Cantava O sertão E cantava o nordeste Com um hinos E é claro que Na minha roda De amigos Eu não falava Que eu gostava De Luiz Gonzaga Porque o rock and roll A coisa da metrópole Estava impugnada No sangue Mas quando meu pai Colocava em casa Aqueles discos Do Luiz Gonzaga Aqueles forrós Que tinha uma Uma malemolência Uma coisa de Eu vibrava por dentro E o olho brilhava Era impressionante Ouvir Luiz Gonzaga Só que eu nunca tinha ouvido Luiz Gonzaga Em São Paulo Ouvia quando eu ia Nas festas Que meu pai ia Cair nas festas Que os baianos Se encontravam Aqui na metrópole Aí acontecia A coisa de tocar A música Tocar o forró Que na verdade O forró Lá na Bahia A gente chamava de samba Todo mundo ia pro samba Depois começou a falar De forró Ou do forró Da música para todos Ou do forró bodó Que é a coisa Da mistureba E tudo Então Eu ia nas festas Com meu pai Com minha mãe E ali eu encontrava Essa coisa do forró E via Mas era uma coisa Muito segmentada Nesse coisa do forró Que eram só nordestinos Que dançavam Só baianos No meu caso Até a adolescência Eu convivi Com baianos Que moravam aqui Na cidade de São Paulo Eu tenho uma família Enorme aqui em São Paulo Que todos migrando Da Bahia para cá Para melhor Oportunidade de vida A seca maltratou muito A seca nordestina Fez muita gente Vir para cá Sem nada E tentar construir Alguma coisa nessa cidade Então essa cidade Deu muita oportunidade Com todas as agruras Que ela tem Tinha Ainda mais no passado Mas ainda tem hoje A cidade de São Paulo Fez com que muitas pessoas Que não tinham nada No nordeste Conseguissem criar Alguma coisinha Aqui na cidade E aí Só nessas festas Que eu ouvia O forró Até que De repente Em meados Da década de 90 O que acontece? Começam a surgir Espaços Onde jovens universitários Eu Universitário Na época Comecei a ir E ver que as pessoas Estavam dançando Forró Forró Um trio O trio que o Luiz Gonzaga Que o rei do baião Inventou Lá atrás Sanfona Zabumba E triângulo E para minha surpresa Quem tocava Eram universitários Como eu Dançando Forró Criando músicas Com forró É importante dizer Que O forró Que a gente falava Na Bahia Que a gente ia para o samba E lá no samba Tocavam várias músicas nordestinas A música nordestina Ela tem Uma amplitude enorme De ritmos Eu aqui Por exemplo Quando A primeira música Que eu toquei Que faz parte Do grupo Modernagem Trio É uma música Que eu compus Mas Nós apresentamos Modernagem Trio É uma mistura De uma embolada Com um coco E Claro Eu toquei só no violão Mas O forró Tinha de tudo Tinha embolada Tinha um coco Tinha um baião Tinha um shot Shot é quando você É aquela coisa Que você dança Mais devagarzinho Dois pra lá Dois pra cá Que é aquela música Que você coloca O parceiro Bem juntinho E como O Luiz Gonzaga Fala Numa das músicas Dele Tente no meu Cangote Pode cochilar E eu encontrei Isso Eu lembro De dois lugares Um ainda Acho que existe Eu não sei Se o outro ainda existe Um se chamava Remelecho E o outro Se chamava Canto da Ema Eu acho Que o canto da Ema Ainda existe O remelecho Eu não sei Ainda se existe E pra mim Foi uma fascinação Eu já era músico Naquele tempo Eu já Era Também compositor Eu ainda morava Na Vila Madalena E a Vila Madalena Eu estava vendo A transformação Acho que eu Mudei de assunto Porque na Vila Madalena Eu estava falando Da mercearia São Jorge Que era um Dos bares Eu lembro de três bares Na Vila Madalena A mercearia São Jorge Que era ali Ao lado do colégio Carlos Maximiliano Pereira dos Santos Onde eu estudava Mais embaixo Na esquina Da Fradique Coutinho Que se eu não me engano Com a rua Aspicuelta Tinha um outro bar Que não fechava nunca Chamado Sujinho E o outro bar Se chamava Bartolo Que era mais Mais pra baixo Na Fradique Coutinho Esse Bartolo As pessoas Frequentavam As pessoas Mais velhas Tanto o sujinho Que é um bar Que não fechava nunca Como a mercearia São Pedro Que já fechava mais Pedro Era uma mercearia ainda Eram os únicos bares Que tinham ali E de repente Começou a surgir Vários bares Vários O aluguel O aluguel Nas casas Na Vila Madalena Começou a crescer absurdamente E muitas pessoas Não só eu Muitas pessoas Tiveram que sair de lá Por conta do custo alto Da moradia E acabamos sendo expulsos Para mais longe E hoje A Vila Madalena Virou isso Mas é justamente Ali na Vila Madalena Próximo na verdade Na Vila Madalena Em Pinheiros Que tem Esses forrós Isso Eu estou falando Da minha vivência Dentro da Vila Madalena Dentro da estrutura Que eu tinha Com os meus Conterrâneos baianos Mas sendo um nordestino Encarnando todo o preconceito Na época Da década de 80 Para a década de 90 De um nordestino Que está em São Paulo Um nordestino Com ascendência Indígena e preta E tendo que E ainda Músico Compositor Tendo que lidar Aqui Só que aí As coisas começaram A mudar Na década de 90 E E o valor Do nordeste As pessoas começaram A ter mais orgulho Do nordeste E parece que as pessoas Começaram a ter mais orgulho Também da música Nordestina Na década de 90 Falando de música Veio Raimundos Que misturava Justamente um rock and roll Mais pesado Com letras muito sacanas Muito machistas Mas misturava Essa coisa Do baião Do chachado Enfim Da música nordestina Com rock and roll E ao mesmo tempo Começou a aparecer Muitos trabalhos musicais Que contam Essa história Essa vertente nordestina Em São Paulo Um grupo que não é Que não morou Que eles não moraram Em São Paulo Não sei se moraram Mas na década de 90 Também começou a aparecer O Chico Sainz E a nação zumbi E foi uma loucura Porque o Chico Sainz Misturava exatamente Maracatu Pernambucano Maracatu Que tem Justamente as pessoas Dançavam Quem conhece um pouco Do maracatu Sabe que as pessoas Dançam Assim Abrindo Com a ginga E Abrindo Quebrando as correntes Que estão nos seus pulsos E o Chico Sainz Que mesmo Com o conselho Do Ariano Suassuna Para ele Ser mais provinciano E se chamar Chico Ciência Ele sabia E sabia exatamente Onde ele queria chegar Sabia como ele queria chegar No mundo Ele Colocou Chico Sainz E a nação zumbi E foi Um estardalhaço É O Manguit Que virou um estatuto Talvez O último movimento musical Que nós Conhecemos Talvez Eu não sei Se tem um outro movimento musical Inclusive um estatuto Porque a gente Vem do movimento 24 Depois A Bossa Nova Depois o tropicalismo Aí tem o Clube da Esquina Em São Paulo Tinha a vanguarda paulistana Que eu conheci pouco Conheci muito depois Só depois que eu vim entender A importância da vanguarda paulistana Mas para mim Ainda jovem Na década de 90 Ver um grupo Que veio do Nordeste Que veio de Pernambuco Que tinha toda a raiva E que a toda Não só raiva Mas toda a sua Indignação Com os Com o que acontece Nesse país Com as mazelas Como é tratado Os mais pobres E os desprovidos Nesse país Estava aqui em São Paulo Tocando Um grupo Que tinham Três percussionistas Tocando alfaia Tocando maracatu Enquanto tinha um guitarrista Fazendo rock and roll Aquilo que Raul Seixas Fazia lá atrás Aquilo que Alceu Valença Também fez lá atrás Misturar maracatu Com guitarra Eu estava vendo Um grupo Mais contemporâneo Voltando a 98 Fazendo em São Paulo Tocando em São Paulo Misturando maracatu Aquilo me enlouqueceu E eu falei É isso É isso Até esse ponto Todas as composições Que eu fazia Todos os grupos Fiz parte De muitos grupos musicais Hoje eu sou produtor Compositor Toco em um grupo infantil Chamado Hacaui No Modernagem Tril Que é um grupo Que é uma opereta nordestina Tem o meu trabalho Que é Cacauê Procópio E a Máquina Sonora Que é um trabalho Misturado com MPB E música eletrônica Mas na época O rock and roll Era muito Rock and roll E o blues Que eu gostava bastante Era muito mais vertente Mas quando eu vi aquilo Eu comecei a compor Músicas nordestinas E é impressionante Porque até então Eu nunca tinha composto Uma música nordestina Mesmo ouvindo Luiz Gonzaga Direto E amando Luiz Gonzaga Cantando Minha Vida Andar por esse sertão Perdão Minha Vida Andar por esse país E o hino do sertão Que é Asa Branca Eu compunha sempre coisas De rock and roll Tinha guitarra Não tinha nem violão Na época Aprendi a tocar guitarra Antes de tocar o violão Mesmo tendo o violão Em casa E eu achei aquilo O Chico Salles Quando apareceu Com Maracatu Foi para mim Uma das coisas Absurdas Que abriram Outras portas E falaram E me mostraram É possível É possível É possível Quebrar Os preconceitos É possível Mostrar Que Que não Que não Se dar Para 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 É aquela coisa De você cantar A sua aldeia Você canta Para o mundo Sabe É de você ser cosmopolita Falando das suas Falando das suas mazelas Lembro muito Lembro que na década de 80 Paralamas tinha uma coisa parecida Falando do Do alagados Falando das Das palafitas E tudo Mas o Chico Sainz Tinha uma versão Que era a minha versão De um De um cidadão Artista também Mas que veio de uma família Pobre Nordestina E via seus Companheiros Via sua família Que não tinha instrução Meu pai estudou até a quinta série Minha mãe até a quarta E Mas Era batalhador E estava ali Era Temente A A Deus E Aí eu via um cara lá do nordeste Lá de Pernambuco Mas da área mais pobre de Pernambuco Cantando daquela maneira Rasgada E todas as músicas do Chico Sainz São quase que são emboladas Ou maracatus Com o rock'n'roll Ele não tem aquela linha melódica De um grande musicista Mas ele tem Na sua palavra Na sua pulsação Nos batuques Das alfaias Uma coisa que dá No coração E que a gente sente No peito E sente com uma Sente com uma alegria Com uma representatividade Do que é o sertão Nas cidades Mas na cidade de São Paulo Principalmente Foi para mim Uma coisa das mais fascinantes Da vida Então E eu lembro Que a partir dali Exatamente a partir dali Que eu fui Que eu virei Comecei a compor também Músicas nordestinas Falando de São Paulo Eu vou mostrar uma coisa Para vocês De artistas Que Que estão em São Paulo Que Que mudam essa cidade também Foi mais ou menos Nessa época Que eu conheci Uma coisa Fantástica Que foi O boi bombar Do Morro do Querosene Eu não tinha Muito conhecimento Da cultura Nordestina Em geral Conhecia a Bahia Então Os artistas Que chegavam Através da gente Na época Pelo rádio Ou pela televisão Mas Aí eu fui conhecer E vi uma expressão Artística Tão fantástica E tão bonita Que eu não sabia Nem que existia No Morro do Querosene Uma festa Que se juntavam Dançarinos Com tambores E aí acabei conhecendo Um grande artista E depois descobri Que além de grande artista De agitador cultural É um grande compositor Que é o Tião Carvalho Ao mesmo tempo Que eu conheci O Tião Carvalho Mais ou menos Na mesma época Em 1995 Meu filho nasceu O meu filho Que hoje tem 25 anos O meu filho morava No Butantan E o pai dele O pai dele Perdão O pai dele O avô dele Que era um artista Plástico Já falecido Era muito amigo Tinha um outro músico Que quando nos conhecemos Nos identificamos Automaticamente E vi que também Era um agitador cultural E um músico E acabamos virando amigos E uma coisa que ele traz Para São Paulo Que eu acho De uma beleza Absurda De uma De uma coisa tão linda Que todos os anos Ele faz uma festa De Cosme e Damião Em sua casa Eu estou falando Eu estou falando Do músico Percussionista Compositor Dinho Nascimento Dinho Nascimento Em sua casa No Morro do Querozene Reúne As pessoas Uma vez por ano Para fazer a festa De Cosme e Damião E o Dinho Nascimento Virou o meu padrinho Na verdade O padrinho De um grupo Que eu tenho Chamado Racaui É um grupo Que eu fiz Um pouco depois Que meu filho nasceu Porque eu tinha feito Duas, três canções Infantis Em homenagem Ao meu filho E uma cantora Querida Que hoje está Com um bloco De carnaval Muito bacana Chamado Bloquinho de gente miúda Se eu não me engano Que é a Kel Figueiredo Ela me chamou Para montar Um grupo musical De músicas infantis E a gente montou Esse grupo Éramos um trio Na época Hoje somos um quarteto A Kel Foi fazer Um outro trabalho Esse trabalho Com bloco de gente miúda Mas Como nós começamos A ensaiar E tocar Algumas músicas infantis O Dinho Nascimento Nos chamava Para tocar Todos os anos Na festa De Cosme e Damião Para as crianças Que ali iam Buscar As suas balas Os seus doces E Ficar na brincadeira Na festa Então era uma festa Onde se reunia A capoeira Onde se reunia Os capoeiras E a capoeira Onde se reuniam As pessoas Para comer Lá O seu pratinho De Cosme e Damião O coco O pratinho Das oferendas Mas era um momento Muito Bonito Quando a gente Apresentava Para essas crianças O grupo Racaui E as canções Que a gente chamava A gente chamava Não ainda falamos isso Crianças É uma coisa Muito séria Então nós fazíamos Música Para a criança Mas uma música De uma maneira séria Não tratando a criança Como Uma besta A gente fazia Músicas muito importantes Falando Falando A gente tinha a música Sobre o Saci O Saci Pererê Mas a gente falava Da menina Da Karu Que tinha o cabelo encaracolado E os cabelos E as outras pessoas Amigas Elas eram diferentes E todos os cabelos São iguais Enfim Então Essa conexão Com outros artistas Do 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 Nordeste Foi de uma riqueza Cultural Para mim E para os que me cercavam Evidentemente Mas principalmente Para mim Para olhar Para o passado Para olhar Para 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 a minha origem Nordestina Com muito orgulho Um orgulho Que foi um pouco Massacrado Na década de 80 Na década de 90 Ele Ele foi Exacerbado Ele foi Eu tinha muito orgulho Como ainda tenho hoje De falar Eu sou Baiano Eu sou Um indígena Eu sou Um preto Eu sou Eu sou Um caboclo Dessa mistura De tudo Essa mistura De 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 um caboclo Que veio do sertão E moro nessa cidade E me sinto também E tenho um pertencimento A São Paulo São Paulo Hoje me pertence também E voltando A década de 90 Onde surgiram os forrós É Surgiram bandas De Eles começaram a chamar De forró universitário Que eram bandas De universitários Tocando forró Fazendo da maneira deles E E foi tão alegre Foi tão bonito Ver isso E E poder falar Olha Eu sou baiano E tenho muito orgulho De ser baiano E a gente encontrou isso E foi uma Um marco Na minha opinião Um marco Na cidade de São Paulo O surgimento desse Chamado forró universitário Mas também Do reconhecimento Dos trios nordestinos Que sempre vinham tocar Nessas casas Como Remeleixo Como Canto da Ema Uma coisa Que eu nunca esqueço No Canto da Ema É uma vez Que fizeram Uma homenagem A Jackson do Pandeiro Na verdade Uma homenagem Não Uma Eles chamaram Artistas Para fazer um espetáculo Para arrecadar fundos Para a viúva Do Jackson do Pandeiro E eu estava lá No Canto da Ema E de repente Está lá Dominguinhos Dominguinhos Com a sua sanfona E está do outro lado Está o Lenine Tocando o Zabumba E do lado esquerdo Do lado direito Está o Lenine Do lado esquerdo Estava o Chico César Tocando o Triângulo E eu queria falar Um pouquinho Desses artistas Desses artistas Que me influenciaram Desses artistas Que são nordestinos Mas estão em São Paulo Vamos falar um pouquinho deles Como eu citei O Chico César Vamos começar por ele Chico César É um artista Que eu conheci Na década de 90 Num espetáculo Ele toca Apenas violão em voz E num CD Num antigo CD Que não existe mais Chamado Ao Vivos Que ele gravou ao vivo Com participação Inclusive do Lenine E do Legendário Guitarrista Lenny Gordon E E eu vi aquele Aquele preto Com cabelo Que parecia Que tinha uma Não sei o que Ele amarrava o cabelo E fazia um outro Coque enorme Aquilo Baixinho Com seus violões Eu sempre encontrava com ele Pela rua E torpenteado Eu morava Na época Na rua Serro Corá E sempre passava ali Pela rua E torpenteado E sempre via Aquela figura exótica Mas eu me lembro A primeira vez Que eu ouvi Num espetáculo Num lugar Chamado Bambu Brasil Que eu cheguei a tocar Algumas vezes Nesse lugar E aquele 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 preto Eu acho que ele é Lagoano Se eu não me engano Eu acho que eu estou falando besteira Eu não sei se ele é Lagoano Ou Paraibano Eu acho que ele é Paraibano Eu não sei Eu vou me Acho que eu vou Voltar e falar de novo Disso depois E procurar Eu vi aquele preto Tocando Com aquele violão Visceral E cantando as coisas De São Paulo As coisas urbanas Mas cantando as coisas do Nordeste Com uma beleza Com uma sensibilidade Com uma maestria Que para mim é o seguinte O Chico César Falar que ele Toca maravilhosamente Maravilhosamente violão É pouco Falar que ele canta Maravilhosa bem Maravilhosamente bem É pouco E falar que ele é um Compositor extraordinário É pouco E o espetáculo Começava com um aboio Um aboio Veja bem Lá no sertão Lá no Nordeste Eu costumava Desde pequeno Montar no cavalo Para Colocar o boi Na invernada Colocar o gado Na invernada E uma das maneiras Que eu aprendi Com os vaqueiros Meu irmão Era vaqueiro Meu pai também Antes de vir Para São Paulo Eram os aboios E os aboios Que tem aquela coisa Praticamente Era modal Uma canção modal Mas com uma Uma coisa Que tem uma sustância Na voz Uma coisa quase Sustenida Que vai empurrando Um pouco a nota Que dá uma aflição Que só depois Estudando Estudando muito músico Estudando composição Eu descobri Que a influência Talvez seja Da música Moura Espanhola Que influenciou Esses aboios Nordestinos Talvez pelos Talvez os menestrais Por haverem Muitos menestrais Por ali Muitos menestrais Pela Espanha Que contavam Essas coisas Que viraram No Nordeste Uma coisa Muito importante Que são o que? Os repentistas Os dois Violeiros Que contam As histórias Que acontecem No vilarejo Contam no outro Com rima Eu vi aquilo E quando eu assisti O show Do Chico César Cantando Os olhos Tristes Da fita Rodando No gravador E uma moça Cozendo roupa Com a linha Do Equador E a voz Da santa Dizendo O que é Que eu estou fazendo Aqui em cima Descendo Aquilo me encheu Mas me encheu De De um sentimento De nostalgia E a mesma forma De alegria Por estar vendo aquilo E E foi aquilo Que Que me mostrou Muitas coisas Da beleza nordestina Que eu via Como uns aboios E aí eu Posteriormente Fui estudar Fui estudar A música Modal nordestina E depois Descobri A importância Da influência Da música Moura Espanhola Na música Modal nordestina Só para Quem não está Quando eu falo Música modal Tentar explicar Um pouquinho Bem resumido Eu não estou aqui Para dar aula De harmonia musical Mas enfim Vou falar só um pouquinho A 98% Das músicas Que nós ouvimos É chamada Uma música tonal Uma música Que foi ditada Por dois papas Lá atrás O tal Ambrósio E o tal Gregório São dois papas Que criaram Um ditado musical Onde as notas Tinham que compreender Certas posições E a música tônica Por isso que a gente fala O tom A música tonal A tônica da música É sempre a primeira nota A nota mais importante Dentro do campo harmônico musical E a música modal É uma música cíclica Que ela não respeita Realmente uma tônica Ela fica girando E há muitas músicas Nordestinas Há muitos aboios nordestinos Que são músicas modais E não são músicas tonais É mais ou menos isso Mas quem quiser mais informações Procura aí Falando sobre harmonia E tal Que vai entender Mas a música modal nordestina Fez muita influência E tudo E quando eu ouvi Essa música do Chico César Que é uma boio É uma boio Uma letra espetacular De uma sensibilidade enorme Mas é uma boio nordestino Eu encontrei E eu lembro que eu falei Falei para ele na época Esse é o nordeste Em Sampa Mas esse não é só o nordeste Esse é Sampa também Essa mescla do urbano Com o sertão É de uma beleza tão grande Tão plural Tão bonita E eu vou mostrar um pouquinho Do que é essa mistura Agora com uma canção Que é uma ciranda Mas vocês vão perceber Que essa ciranda Tem no seu Na sua cerne E na sua construção Uma coisa urbana Essa canção chama-se Nove cirandas Nove cirandas Meticuloso Como uma metamorfose Dura e evidente Como a fome real Pura e cristalina Como a guarda nascente Determinado Como um monge do Nepal Meticuloso Como uma metamorfose Nascente Determinado Como um monge do Nepal Ainda lembro Da flor que dei Aquela menina Que quando canta Brilha os olhos de mel E o seu sorriso Toda tarde ilumina Seu canto é a prece Que me faz sentir o céu Meticuloso Como uma metamorfose Dura e evidente Como a fome real Pura e cristalina Como uma guarda nascente Determinado Como um monge do Nepal Ainda lembro Da flor que dei Aquela menina Que quando canta Brilha os olhos de mel E o seu sorriso Toda tarde ilumina Seu canto é a prece Que me faz sentir o céu É isso aí Agora a gente vai tomar um cafezinho E daqui a dez minutos a gente volta Aqui a gente vai tomar um cafezinho O que é isso?